Cucu Rico 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 Rico Cucu 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 Rico 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 20 oi eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso não vou fazer isso mas você não está não é isso eu não estou fazendo isso eu não estou fazendo isso Oh, olha o Zuki de ayer. Pablo! Wow! Imagina! É sim! Eu acho que... Onde é? Ah, tem que dar a mão. O meu Deus! 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 Mas eu quero ir aqui. Você vai usar ele como o último, o Zuki de ayer? Não, não. Eu não sei se você não vai ficar em casa. Eu vou deixar você mantendo o meu cara. Ele não vai ficar em casa. Follow-tê para dessa mulher! Não vai estarreno? Que amo-tê para outra mulher mosquida! những item eito! Você vai conseguir a Sinai na cara! Ou são salas. Eu vou pack Noi Trê porього. Você vai fazer mais michaagem! Eu vou fazer isso. Eu vouез tratar a Sinai, PHE Das wine steal! Eu vou prot counsel folks. O que você está na sua prisão? Você vai ficar em que fosse assim? Ah! 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 Esse é o seu membranho. Fiquei que ele abra sua consciência. Ah! O meu amigo! Ah! Olha lá. Ok, olá me amo. Fiu aqui? Olha lá, amor. Deixem-me ele. O que é que é isso? Abre a conexão, acho que não tem conexão ou alguma coisa. ...except... ...I'm not in there. Do you know how I love him? I just wish he was better. I know he can. So if he tries, I'll try. But if he doesn't, please just come back. I know you're our son. You're not in there. I'm not in there. You're not in there. We are in there. We are in there! We are in there! Don't go back! Move! Move! What have you done? Why did you do that? I saved you! I waited and I waited and we would have come out! Don't go back and hold you out! Why? I was gone only! My wounds. No! You've been gone a long... ...long time! I didn't know what to do! You left me! I'm dead! Why don't you care? That's awesome so well. We should go before they come back. I hope that wasn't even needed. It is. Look! There's our exit! There's no way to make a bridge! We're trapped! We're trapped! I don't know which is first place! We used this! Don't worry! No problem! Move it down! Take the rope! Take the rope! On my mark, loose your arrow tofoot stone! Where? Where? We can now make our way back! Get out of here! How come? O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é?